Música Diário Mais também está de Black Friday, então esse momento que antecede o Natal tem aí muitas promoções e você sabia que também tem Black Friday de estética? É isso mesmo, aqui no Saúde e Beleza a gente está tendo desconto pacotão para você se cuidar para o Natal, as festas de final de ano estão chegando, então o Black Friday não é só para você fazer compras não é para você manter o seu cuidado em dia também e nós vamos cumprir esses preços para vocês Música Olha, de cara já vou apresentar para vocês a Adriana, que é ela que vai agendar tudo, Adriana é verdade que Saúde e Beleza está de Black Friday e tem promoção? É verdade, e aproveite e agende o seu horário Então está feito o convite, é para a Adriana que vocês vão ligar ou então vão mandar mensagem E gente, é o seguinte, nós vamos lá dentro para saber com a Amanda, tá? Que história é essa e que pacote é esse? Eu sei que tem desconto progressivo, ou seja, quanto mais serviços você faz, mais desconto você ganha e aí você já conhece aqui, se você ainda não conhece, o Saúde e Beleza, vamos lá Música 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 Então antes de falar das promoções da Black Friday aqui do Saúde e Beleza, eu vou conversar com a Amanda Costa Ela é designer de sobrancelha e ela faz micropigmentação, não é isso? Isso Então eu trabalho com a técnica de microblending, fio a fio A técnica específica é natural lines É uma técnica que ela preenche a sobrancelha, a gente respeita o formato da sobrancelha da cliente A gente usa o que a pessoa já tem de estrutura de sobrancelha para complementar, preencher falhas E com isso dá o design, o formato, o desenho da sobrancelha Para quem precisa maquiar sempre, está sempre enchendo com rena, é uma ótima opção Porque você consegue manter a naturalidade do formato da sobrancelha Sem ter o trabalho de retocar a rena com frequência ou usar a maquiagem diariamente É verdade que essa técnica deixa a sobrancelha mais natural? É, então, a proposta é essa, é você fazer os fios de acordo com o caimento que a pessoa já tem Então é aquela micro pigmentação que você olha, você percebe que a pessoa tem um formato de sobrancelha bonito Mas você não sabe dizer muito bem o que é, se tem uma pintura, se é alguma rena, o que é Porque ela fica bem natural mesmo Você também faz o design, ou seja, se eu quero vir aqui para dar uma limpada na sobrancelha, como a gente diz Você também faz não só a micro? É, eu trabalho com design de sobrancelhas E aí, o meu diferencial, assim, no dia a dia que a gente tem aqui É que a mesma marcação que eu faço para fazer uma micro pigmentação Eu vou fazer para fazer só sobrancelha Então, assim, a gente faz toda a formação, a marcação Utilizando os parâmetros de simetria facial Para equilibrar uma sobrancelha com outra Tanto as pessoas que gostam da sobrancelha O mais limpa possível, o mais leve possível Que não gostam de botar nenhum tipo de pigmento Quanto as pessoas que utilizam a rena mesmo E a gente também tem um outro produto, que é a tinta para sobrancelha Porque muita gente, quando pinta o cabelo, pinta a sobrancelha com a mesma tinta E isso não é bom para o fio Porque a quantidade de queratina que tem no fio é diferente Então existe um produto específico para sobrancelha Para a pessoa que tem cabelo branco Ou que gosta que o pelo fique pigmentado Mas não gosta daquela marcação na pele A gente também tem a tintura, que é uma excelente opção Gente, muito bom, né? Graças a Deus vivemos nessa época aí, 2019 Já temos produtos excelentes para sobrancelha Já vimos coisas terríveis por aí Mas a técnica vai só ajudando a tecnologia É, vai se aprimorando, as técnicas vão se aprimorando Hoje, assim, a gente entende que a sobrancelha é o que dá a moldura ao rosto Então não adianta a pessoa falar que não precisa, não faço questão Porque quando a gente realça o olhar, realça a autoestima Bota tudo no lugar, né? Então a sobrancelha, ela é... Acho que dos cuidados da face é o primordial Porque é o que dá a moldura ao nosso rosto É verdade, eu já vou dar até meu depoimento Que tem horas que eu estou me olhando no espelho E eu falo se tem alguma coisa errada Aí eu vou, lembro a sobrancelha Faço a sobrancelha Parece que eu fiz uma maquiagem Parece que tudo mudou, né? E é verdade É, para a gente que é mulher e é vaidosa Que quer estar sempre com tudo no lugar A sobrancelha é, assim, é um detalhe crucial Não adianta fazer uma maquiagem se a sobrancelha estiver toda cabeluda Então vem visitar a gente, botar tudo no lugar Para realçar ainda mais a beleza Isso aí, gente Dica aqui da Amanda Costa, né? Então, bom conhecer essa parte Eu estou sempre aqui no Saúde Beleza Mostrando para vocês, mulheres, né? Como vocês podem se cuidar E essa parte de sobrancelha realmente é novidade Foi muito bom te conhecer e bater esse papo E aí, lembrando da Black Friday Eu e a Amanda estamos aqui de preto De preto Para combinar E aí me conta Vai ter promoção, né? Vai A gente aqui na clínica Nós estamos preparando várias promoções especiais Todos os procedimentos que a gente realiza aqui Vão ter algum tipo de desconto A partir de 20% Vamos ter combos de procedimentos Procedimentos que são atrelados Uma limpeza de pele Com a sobrancelha, por exemplo Vai ter um preço especial A massagem corporal com pé e mão Vai ter um preço diferenciado Então todos os procedimentos que a gente realiza aqui Vão estar com 20% de desconto A partir da próxima semana da Black Friday Maravilha! Então é o seguinte Vou botar o WhatsApp aqui para vocês Manda uma mensagem para a Adriana Fala assim Adriana, eu vi você aqui no Diário Com a Carol Ela é quem vai te ajudar a marcar Então se você está precisando fazer uma limpeza de pele Lembrando gente Que em dezembro começa um monte de festa Você tem que estar com a pele linda Eu estou até devendo umas visitas para a Virgínia Já vou até falando aqui, né? Mas eu venho Já até marcamos E aí tem que fazer a limpeza, gente Ajuda muito Faz a sobrancelha E aproveita esse desconto Conforme você for fazendo O teu combo O desconto vai aumentando Os descontos vão ser progressivos E assim Agora é o momento para fazer aquela drenagem Antes das festas Para poder comer à vontade Fazer a sobrancelha com antecedência Para que ela vá tomando formato Para estar bonita no Natal A limpeza de pele A gente vai ter o spa de pés e mãos Várias coisas diferentes Vários combos legais Para vocês aproveitarem E aí pessoal Ficaram curiosos Para saber que pacotes são esses Afinal Então vamos dar uma olhadinha nos valores Roda aí Massagem relaxante De 85 por 66 reais Massagem com pedras quentes De 85 por 66 reais Limpeza de pele De 100 por 80 reais Extensão de cílios De 115 por 92 reais Design de sobrancelhas De 30 por 25 reais É isso aí pessoal Diário mais aqui no Saúde e Beleza Black Friday vai ficando por aqui Eu espero que vocês aproveitem muito Um super beijo Tchau 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 Tchau